Música Primeiro-Ministro, que irá lá Sannan Guzmão ratou a declaração, né? Lheu-se no discurso, já foi em cima do poste do seu Presidente da República, ou de liderar o Governo da Siam. Sannan Guzmão prometeu, durante o mandato de Inan Lima Mãe, se halo aquisição barroja que solo, não sei continuar halo auditoria para serviço e tabo governo, no nosso e a Zona Especial Economia Social Mercado. ... para controle ainda na medida que cria o Rússio e o Governo Central. Também, o objetivo não é aquela que é a lei, né? Para a criação dos entes, Lamos, Láquere, Nego e Tuã, apesar de que é naciona, não é aquela que é das auditorias para a atividade de xotou, que não é halau e anabá. Incluímos processo, aquisição, caçosa, roxolo, que não é canto. Halau auditorias para o Tribunal de Contas, para a Comissão Anticorrupção, não é o Ministério Público, com não é irregularidades barbáneas e as relatórias anuais, com não é programas oi-oi, não ocorre uma falta de processo de estenderização para projetos barengos. Membro do Governo Constitucional da CIA, Nebesimo Pôsene, Ramoto Khatnulo Ressinghito, composto o seu ministro Naingroa Nulo, vice-ministro Sanulo Ressingroa, no secretário-estado Sanulo Ressinglima. Agostinho da Costa, Salina Lopes, Tchemen. Amém. 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 Amém.